Chega mais perto. Ele vem e o touro vai conversar? Nada, ele sabe conversar. Não, ele sabe como apartar. Ele vem e vem com calma. O outro não tem ponto? Eita! Se o cachorro estivesse aqui, ele saia logo. Se esse cachorro estivesse aqui. Ai meu Deus. Ele não tem medo não, mas ele vai se atingir. Olha pra isso, filma aí. Deus te, Senhor. Deus te abençoe o teu servo, né? Deus te abençoe o teu servo. Então vira pra cima dele, mata. Ele tem 79 anos. Vão, pastor. A gente ajudou ele. Puxa. Mas ele não pode ficar gravíssimo. Ele não pode ficar gravíssimo. Não é? Eu não toquei pra ele pra vencer. É. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Olha. Olha. Ano é que, a portinha, é que ele vai abrir. Tem agora, manzé? Tem coragem de abrir a porteira, tudo. Puxa, mas tem um pouco. Só não sei que os mandamentos, velho. Manzé, vai ajudar ele ali. Sonho! Tá cansado. YouTube, Senhor, eu... Deixa, irmão. Ele abre. Vai, manzé. Ele não abrir, meu. Ele já abriu. Vamos embora. Deus abençoe